Música Meio que pessoal daquelas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez WW2K17+, um episódio épico de WWE, série favorita no canal, pois é meus amigos, desta vez O Bárbaro está de volta com novidades para vocês, vocês têm discutido vários, vários, em vários, vários vídeos Se eles, Signature, Finisher, não combinam muito bem, mete este, mete aquilo, o Silcio tem lido os vossos comentários, ok? Já começa a entrar na minha cabeça a vossa ideia, que é que vocês querem que o Silcio, ok? Signature, tanto uma como outra, Finisher, seja Finisher 1, Finisher 2, focar tudo, tanto na cabeça ou então no body E o Silcio o que vai fazer é, na cabeça, porque nós temos a Signature Barbarian Kick and Barbarian Spin Que não vão mudar, pelo menos para já não vão mudar, e não prevejo que mude tão cedo Amigos, mas os Finisher serão adaptados então a essa situação Já vamos ter um truque para a vertente da cabeça, mas, amigos, e o Silcio tem já muitos vcs, cerca de 90 mil vcs Mas, o Silcio quer aqueles ataques épicos, tipo RKO, Attitude Adjustment Amigos, vocês podem imaginar, tipo, os truques especiais das figuras especiais Estão todos bloqueados, o Silcio não pode usar nada, ou quase niente E o que vai acontecer é que o Silcio tem que comprar esses mesmos ataques E vou-vos mostrar aqui, Special Moves A, temos o Special Moves B e o Special Moves C Estes, e aqui dentro estão os principais Signatures and Finisher que vocês possam imaginar E pela info, aqui começando logo pelo Attitude Adjustment De variedíssimas formas, estamos a falar de F5, GTS R2BK, esta é a cena do John Michaels McManus, Motherfax Standard, Orton Comeback, por exemplo RKO, que também vocês pediram, está aqui também Sister Abigail, do Wyatt, STO, Stone Cold Standard Superman Punch, de Roman Reigns Swinging Music, de Shawn Michaels Amigos, muitos truques brutais estão aqui bloqueados E dependem de 125 mil vcs, vocês neste momento têm 91 É, se calhar, e acho que vocês vão concordar comigo nesses comentários Que vocês vão juntar então para comprar este packzinho Que me vai dar logo outra variedade em termos de finish A que se pode alterar Depois, também dentro aqui do B Tem outras cenas também Que serão, porventura, bastante interessantes Mas nós vamos, um passo cada vez amigos Vamos comprar esta de 125 mil Pois a outra já custa bastante menos Custa 85 mil Porque esta é que acho que é para tag Por isso é que esta custa mais Ah, ok, Silvio, se tu tens a C que é mais barata A B, mas aqui na A é onde estão os truques mais épicos Amigos, fica aí ao vosso critério Nos comentários vão deixar Então qual o truque O finish é só um E o mais escolhido, Silvio, vai por Ok amigos, vamos embora Não se esqueçam de deixar o likezão Partilhar com os vossos amigos Mais um vídeo de WWE Espero que vocês estejam a ter uma ótima quinta-feira E não há melhor maneira de Para o dia passar A assistir a mais um episódio de WWE Vamos embora amigos Amigos, começa logo com o nosso combate Alex Abelisse está de volta Para fazer companhia ao Barbar Num combate contra AJ Styles Ele não desiste e insiste Depois vamos ter aqui uma série de combates E antes do final deste SmackDown Barbar vai fazer uma self-promotion Vamos ver o que é que sai da boca deste Barbaro Maluco Amigos, muitos de vocês estão na Seals Atacam o Finn Balor Para ver se tens uma rivalidade com ele E foi bem visto E no episódio passado Se ele tivesse a oportunidade Escapou-me amigos Mas juro-vos que Da próxima vez não escapa Ele neste cartaz da SmackDown Não aparece Mas ficamos então à espera Que ele apareça Para nós podermos Tentar picar-lo De forma a criar uma rivalidade A podermos No próximo Warper View Ter o combate pelo título Que todos nós queremos Não é amigos? Vamos embora Para o nosso combate Of the WWE Tag Team Champions The Barbarian Oh, meu Deus Oh, meu Deus E E De Gainesville, Georgia Pega-se de 218 lbs O fenomenal AJ Styles Oh, meu Deus Não posso esperar Oh, meu Deus Olá, meu Deus E obrigado por mim Oh, meu Deus O Barbarian começou da melhor maneira Amigos Muita atenção E Oiçam todos Com muita atenção Há novos movimentos Há movimentos diferentes No Barbarian Que vocês certamente Vão Notar O finisher É novo É surpresa Vocês irão vê-lo Quando o Seals O aplicar Não é nada De outro mundo Mas é É só a fase De transação Para o que aí vem Que vai ser O que vocês vão escolher O novo finisher Do Barbarian Hashtag E o finisher Que vocês querem Daquela lista Que eu vos mostrei No início do vídeo Por isso É muito importante Que tu tenhas visto Essa parte Para ajudares Então o Seals A escolher O melhor finisher Para acompanhar O Barbarian kick E o spin Barbarian Para que O Barbarian Cada vez Fique ainda mais forte Amigos Uma coisa também Que eu quero falar Já falei Várias vezes Mas É bom Que diga E continue a falar Porque Há muita gente Que chega nova À série do Seals Ou Simplesmente distraída Não viu as partes Em que o Seals Falou sobre isso Oh my god Que prestação Já aqui Do nosso Barbarian Amigos Muitos dizem Seals Aumenta A dificuldade E eu já disse Que vou aumentar Ela está Não está no easy Isto não está no easy Isto está no normal Não está fácil Nem está muito difícil Mas Não está easy easy Então Seals Não está fácil Não está difícil Ok já percebemos Amigos O que eu quero dizer Com isto é o que Vocês dizem Ah Seals Até mas tu ganhas A todos Amigos Vocês têm que mentalizar Que o Barbarian É muito forte E é isso que eu quero Passar para vocês Que é que Por isso vocês tenham noção Claro Ou se eles já têm experiência Da WWE Do ano passado Há dois anos E domino mais ou menos Aqui a mecânica A jogabilidade E eu acho que estou Num nível acima Do normal Agora Eu tenho a experiência Do ano passado De ter jogado De um ar Toda a série E o que é que aconteceu Nós chegamos Sei lá Não sei quantos episódios E nem sequer Tínhamos chegado ao título Não chegámos ao título Ou seja Lembram que Seals teve uma luta Pelo título Em live Para terminarmos a série Apenas uma luta Tivemos por um título Neste WWE Já consegui Tag Team Porque o que é que A dificuldade Claro Perdemos mais combates Mas o que é que acontece É preciso muito mais tempo Vocês Se vocês aumentarem A dificuldade Vou precisar de muito mais tempo Para alcançar as coisas Para os objetivos E ao ter esta dificuldade O tempo encurta E vocês conseguem Se calhar Assaltar mais vezes Títulos Se conseguem Estar mais vezes Em cenas épicas Para vos mostrar Enquanto que no ar Não deverei conseguir Então sempre Descontro isto Amigos É tentar-vos trazer o melhor Não tem a ver Com a facilidade Amigos Porque eu sou contra a facilidade Eu adoro Adoro desafios Adoro Adorava poder lutar Já com o Bárbara em ar Porque Se calhar Porque os combates Tinham serm mais espetaculares Havia combates Que os Seals iriam ganhar Outros que iriam perder Normalmente Mas Os Seals aceitem isso A questão é mesmo De depois Em termos de conteúdo Para vocês Por experiência Que já tive com outros Com os outros W's É só por isso Amigos Não é por mais nada Os Seals não gostam De facilitismo Quanto mais difícil Mais picadá Desde que os Seals domine Mais ou menos a cena Que é o caso Agora Gostava que vocês todos Percebessem Porque eu sei que A maior parte já percebeu Mas há muitos que ainda não Agora Tentem sempre passar a palavra Oh God Tentem sempre passar a palavra Sempre perguntarem Nos comentários Já vi várias vezes E alguns de vocês Respondem a eles E agradeço por isso Por responder muitas vezes Por o Seals Porque sabem Qual é a mensagem Que o Seals quer passar E vocês mesmos dão E eu agradeço-vos Oh Spin Barbarian Entretanto O Bárbaro está a preparar-se Para o novo Finisher Oh My God O novo Temporário Mas que pontapé na cabeça Ele apanhou Os Seals do lado Signature Finisher Será que temos o fim Do E ganha mesmo Finisher É como passar De uma maneira épica Winner By Way Of Pinball O Bárbaro A esmagar A cabeça De Jesus Com este Spin Barbarian E de seguida Com este Pontapé Brutal Amigos Que eu não sei Como é que é que chamaram Ele supostamente Deve ter o nome Já próprio Da WWE Mas eu convido-vos A vocês A darem o nome A este Pontapé Que pode muito bem Ser o Finisher Do Bárbaro Basta vocês quererem É um pouco Mainstream É um pouco Muito normal Um ataque Ok Para ser um Finisher Mas É muito eficaz Amigos Viram Eu É raro fazer O Signature Finisher E ganhar O combate E hoje Correu muito bem Vamos embora Amigos O combate Está feito É incrível A capacidade Deste O Bárbaro Mais uma vez Lá está Amigos O Bárbaro É muito forte O Silvio Tem Os ataques E agora Com este Improvo Graças a vocês Em pôr o Finisher A ajudar A Signature Ainda mais Força Mais impacto Na cabeça Dos nossos adversários Vamos ter Mais fáceis Vão ser os combates Mas tem tudo a ver Com a qualidade Do Bárbaro Amigos Mark Henry Jack Swagger Como eu vos estava a dizer Há bocado Amigos Espero não perder O raciocínio O que é que eu estava a falar Do Bárbaro Do Ok Da dificuldade Amigos O Silvio vai continuar normal Mas brevemente Mais para a frente Quando conseguir se calhar O título do United States Ou quando conseguir o outro título A seguir Vou aumentar a dificuldade Ok Com o tempo Nós vamos aumentar a dificuldade Para perceber então Se dá Se não dá Ok Amigos Não fiquem pacientes O Silvio também não Mark Henry Jack Swagger Vamos embora Mark Henry para ganhar E ganha mesmo Bo Dallas Ed Slater Bo Dallas Neville Seth Rollins Aposto em 7 Ele ganha Kane The Miz Aposto no The Miz E o Kane ganha Baron Blade Kevin Owens Aposto em Kevin Owens Rousseff Cesar O Silvio aposta Em Rousseff E Cesar A ganhar Vamos para a nossa Promo E depois temos o combate Contra o Big Show John Cena Para ver qual é o resultado Vamos embora Amigos I came to fight I'm so excited The competition Is done from first I'm so excited Every time I roll Trout that score And I'm in English I'm a melhor Amigos I can't help But feeling excited To stand In front of The WWE Universe And tell them What's on my mind Ever since Johnny's WWE If always had A special connection Like family I need my family Around my right Now because There's something Important I need to say Ok Ok Ele está a ser um pouco Bonzinho Para o público But Se calhar não é isso Que nós queremos Amigos Já sabem que esta parte É mais para aqueles Que percebem de inglês Ou então Que querem vir a perceber Um esforço mental Que só a vocês ajuda Some might not like That This is a mess Ai Responde ao Calhas Amigos Responde ao Calhas Some time Been hating Wait With me For a while Now And I have Waited long You know To say It Every person In WWE Locker room Better pack up Those years Because This is something You will need To hear Ok You can To catch The bar This legend Tonight I'm going to make Easter After it And I go Together It'll stop At nothing If been held Back Will stop At nothing Oh my god Every superstar How can Throw that curtain Has the same dream To one day Make Easter In WWE Well You know What Every time That bell rings It's chance To make Easter And tonight Is the night I plan To make Easter For all time Amigos Eu não sei Onde é Que o bar De onde está Lovar Vamos lá Ver o que É que ele Quer O que É que ele Não quer I will Estudio Universe Standard Demand Match Everything On the line I know The loser I want My shot I'm tired Of everything Being the same Around here Of the same Opportunities Being given To the same Boring Superstars It's true If Orchid Are For everything You've got And there is No way It's gonna Be for nothing I want my shot And I'm not Giving up Until I get it Eu quero oportunidade De ele Eu quero oportunidade De lutar por algo Que ele quer muito Enough Is enough You hear What I had to say Tonight You understand Why I came out Here You know What I'm going To do Now it's time For action Now And now Is enough Now More words I'm done Talking V Ah Foi uma performance Mais ou menos Ganhamos mais mil VCs Para juntar Para nossos E aí é quando nós Desbloquearmos aqueles Signatures Aqueles finishers épicos Muito brutal Amigos Ganhamos mais 800 e tal Fãs Não foi malzinho todos Já temos 571 mil Pessoas que gostaram do Barbaray Gente nunca mais acaba Amigos E terminamos assim O nosso episódio De hoje Espero que vocês tenham Gostado Amigos Muito importante É o quê? Digam lá É saber também O resultado Amigos Showed Johnson Já seria disso Vocês apostam em Jetson ele ganha muito bem, haha! NÃO! Tuesday, Wednesday, Thursday, lá vamos para nós mais um E-Main Event e lá vem outra vez o fucking do Baron Corbin não é Corbin, é Baron Blade porque é que quando tu dizes Baron tens sempre a cena dizer Baron Corbin? o pessoal fica a gente até contigo qualquer dia Amigos, o Baron Blade já está atrás de nós nós quer dizer, ficamos em 6 na mesma houve pessoal que nos passou, o pessoal que baixou mas nós não mexemos, esperamos que com esta vitória, que esperamos que o Baron consiga subimos outra vez de rank e vamos ver se o Finn Balor vai lutar no próximo episódio, porque nós vamos atacá-lo seja onde ele estiver, amigos, ok? vamos continuar a juntar ali os vezzinhos e está tudo em ordem como vocês gostam, não está amigos? likezão, partilhem com os vossos amigos já sabem que isso sem vocês não tem caraça nenhuma, até à próxima e... oi! oi! oi!